Música 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 Um, dois, três, vai! É um jorna e sem ação Vai se acender Quem quiser a eleição A sua raiva começa a crescer Toda o preso se permanece de viver Quando sair, será que não a dor E sem rir a proveragem que trabalhou Então eu vou passar, venha só ter feito O seu coração, o seu problema se vai nascer Mas o seu inimigo ativa no matinal Por hoje o lance já faz o final É o seu pano, como você A sua raiva começa a crescer Mas o seu inimigo ativa no matinal Por hoje o lance já faz o final Mas o seu inimigo diz que direitos da vida Traços de uma geração de atropelida